O Ministério Público Federal na Bahia entrou na Justiça contra companhias aéreas por cobrança de taxas abusivas e desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor. Na ação civil pública, o MPF denuncia a Avianca, a Azul Linhas Aéreas e a Passaredo por conta de valores cobrados aos clientes na rescisão ou remarcação de viagem. Além da exigência de valores considerados abusivos, o prazo de sete dias para arrependimento não está sendo respeitado. Segundo o MPF, a taxa cobrada pelas três empresas chega a quase 80% do valor do bilhete. A Agência Nacional de Aviação Civil também foi denunciada à Justiça por omissão no dever legal de fiscalizar os serviços aéreos. O MPF recomendou que a ANAC elabore um plano de fiscalização contendo normas sobre arrependimento, cancelamento e remarcação. A ação pede para que a Justiça Federal determine a suspensão das cláusulas contratuais abusivas e a devolução do valor integral pago pelo bilhete aéreo. E já havia acionado na Justiça a TAM e a GOL pelos mesmos motivos. A Azul Linhas Aéreas Brasileiras informou por meio de nota que não comenta ações judiciais em andamento. Já a ANAC ainda não foi oficiada sobre decisão. A Avianca e Passaredo foram contactadas, mas não se pronunciaram a respeito do assunto. A Avianca e Passaredo